Hoje, 13 de agosto, realizamos um sonho. Sonho este que fez necessário a empatia, a força de vontade e a paixão pelo que se faz. Colegas, amigos, professores, hoje nós nos formamos como família, sabendo que podemos contar com cada um aqui presente. Música 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 My heart is a ghost town My heart is a ghost town